A violência em Volta Redonda vem crescendo assustadoramente, desta vez com o padre Dejair Gonçalves, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, e o ex-seminarista Epaminondas Marques da Silva, que foram baleados quando saíram de uma festa numa comunidade eclesial. Epaminondas não resistiu e morreu na chegada ao hospital. Sua irmã, Helene Cristina Marques da Silva, fala de Epaminondas com saudade, emoção e sentimento de justiça. É muita dor, porque meu irmão era a raiz da minha família, né? Meu irmão era uma pessoa boa, ele viveu para a família e para a igreja somente, sabe? E ele era tudo para minha mãe, minha mãe estava sofrendo demais. Então, ele era essa pessoa maravilhosa. Qualquer pessoa que perguntar do EPA, eles vão dizer isso para vocês, que é uma pessoa que viveu para as pessoas. Não viveu para ele, sim, entendeu? Ele viveu para as pessoas. O padre Dejair está internado em estado grave. O bispo de Ocesano, Dom João Maria Messe, concedeu entrevista na cura de Ocesana, em companhia do movimento Resgate da Paz, representado pelo padre Juarez Sampaio. Eles lamentaram as ocorrências e acrescentaram que é preciso trabalhar com mais incidência a cultura da paz. O nosso Brasil não é um país pacífico, é um país violento. No Brasil morre, a cada ano, cerca de perto de 40 mil pessoas assassinadas. Então, esse nosso Brasil, para ser o Brasil da paz, um povo pacífico, precisamos praticar a paz. Então, a gente vê com muita preocupação o ocorrido aqui em Volta Redonda, aqui muito perto de nós agora, envolvendo um ex-seminarista e um padre aqui da nossa diocese. Então, a gente vê que a violência está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Mas a gente tem que confiar nas instituições, reforçar o papel importante das instituições e levarmos também ao entendimento que todos nós devemos nos tornarmos instrumentos da paz. A violência é muito grande na nossa cidade e também na nossa região, no sul do estado. Sobretudo, ela fica agravanta quando chega alguém próximo de nós, né? Como foi agora recentemente o nosso amigo, o padre Jair, e também o Pamenondas, um jovem de 26 anos, cheio de vida, com um certo espírito de liderança, muito popular no Barra de Santa Cruz, por isso esse foi um dos fatos que nós atribuímos à presença em massa, em grande parte da população, no seu sepultamento, ontem à tarde. Então, um jovem com 26 anos, que já havia desenvolvido diversos trabalhos na área da catequese, com crianças, também na adolescência, sobretudo com jovens, onde teria que dar uma formação sobre o tema da campanha da fraternidade, economia e vida para os jovens, como os jovens se posicionarem diante da economia, no mercado de trabalho, etc. Infelizmente, essa situação violenta está crescendo e nós não podemos ignorar. E, no mesmo tempo, também, o nosso papel, realmente, é fazer aquilo que nós fizemos nesse momento, nos reunir, nos conscientizar e lutar pela paz, dando não apenas um recado, mas, realmente, com atitudes de paz, de construir a paz nas nossas comunidades, nas nossas famílias, atitude de paz no esporte, no trabalho.